Transcrição e Legendas Pedro Negri Antes de a gente voltar para a entrevista, tem um fato realmente curioso, inusitado e até assustador, viu, né, Ivonuf? O que aconteceu ali no Mato Grosso, numa Câmara Municipal. Pois é, uma Câmara de Segurança registrou o momento em que o vereador Neiri Berto Martins, de 46 anos, saca uma arma e aponta para o colega de parlamento, Edmar Lúcio Batista, durante uma sessão na Câmara de Querência. A 912 quilômetros de Cuiabá, ontem, segunda-feira, o vídeo mostra parte da discussão entre os vereadores. Em seguida, Neiri Berto se levanta e dá um soco em Edmar. Quando ele tenta voltar à cadeira, escorrega e, em seguida, já levanta sacando a arma e apontando em direção ao outro vereador. Em nota, a Câmara de Querência disse que a sessão foi suspensa após a confusão, mas que não houve feridos. Para apurar o caso. Que situação é essa, viu, Carol? Olha aí, gente. Realmente é assustador. Resolver questões políticas no murro e na bala, Carol, isso aí deveria resultar na cassação desse vereador. Dentro da casa do povo, né? Pois é, isso aí é um absurdo. Querência, na verdade, eu disse que o Cuiabá é bem distante do Cuiabá, na verdade, né? Novecentos e tantos quilômetros. Ah, esse aí, o encabulador dele parece que é muito curto, viu, Carol? E aí, ele... E os policiais já aí dentro, né? Os policiais aí servem de testemunha também, mas o fato é que ele devia estar num filme de bang bang, devia estar ali em algum outro local que não a Câmara de Vereadores. É que ele possa aí responder por este ato extremo, realmente puxar a arma. Se ele tivesse atirado, pegado ali no outro vereador, ou mesmo em quem estava acompanhando, seria realmente ali uma tragédia. As legislaturas passadas aqui na Câmara de Mossoró já se teve polêmica em relação a ameaças e aí, ali dentro da Câmara, entre vereadores, e já se cogitou, inclusive, colocar um detector de metais na entrada da Câmara de Mossoró, que se criaram uma polêmica ali em relação a isso. Não deu em nada, né? Não tem detector de metais, não se sabe como é que fica essa questão ali, quem é que tem porte de arma, quem não tem. Isso foi em legislaturas passadas, viu? Quase nenhum dos vereadores que estão hoje ali, até porque a renovação tem sido cada vez maior. A ressaca deste vereador aí vai ser braba, viu? Porque depois vai ter que enfrentar não só ali os demais parlamentares, mas a própria população, a pessoa que vai armado para a Câmara já é pensando em fazer alguma coisa. Vamos ver no que é que isso vai dar. Vamos voltar à nossa conversa com o Luiz Sérgio Monte. Luiz, em relação à propaganda eleitoral, continua tudo do mesmo jeito das eleições anteriores ou já teve alguma mudança para esse pleito? Não houve mudança alguma com relação ao tema de propaganda eleitoral. A propaganda é delimitada em uma data para acontecer, ela se inicia no dia 16 de agosto e vai até a véspera da eleição no dia 1º de outubro, um período aí de cerca de 45 dias que é chamado de campanha eleitoral. E aí você tem a campanha nas ruas, na televisão, no rádio e na internet. Então ela tem as regras próprias de cada um desses veículos. E para esse ano nós não temos muitas mudanças, né? Então tudo permanece o que já estava vigente na eleição anterior. Luiz, em relação à pré-campanha, né? Muita gente tem muitas dúvidas sobre o que é e o que não é propaganda antecipada. Adesivos de carros, fulano de tal 2022. Muita gente tem essa dúvida e principalmente em relação à internet. Há como se dizer, de forma simples, o que é propaganda pré-eleitoral? Olha, na verdade, a legislação abriu muito essa possibilidade do pré-candidato se identificar como tal. Ele pode divulgar que é pré-candidato, ele pode conceder entrevistas, ele pode expor sua biografia em locais públicos, apresentar uma plataforma de atuação política. Não tem problema algum. O que a legislação veda é que ele faça pedido explícito de votos. Ele não pode pedir votos nesse momento do calendário eleitoral. Ele pode se apresentar como um pré-candidato, como eu falei, expor sua vida, biografia, projetos, se identificar como pré-candidato. Não precisa negar que seja, ou seja, ele pode afirmar que é um pré-candidato, mas ele não pode pedir votos. Então, a legislação hoje, ela é taxativa nesse sentido, apenas de que você não pode pedir votos. Porque no passado a legislação era mais até rigorosa. Um pré-candidato que meramente concedesse uma entrevista a um jornal já corria o risco de vir a ser multado. Hoje em dia isso flexibilizou bastante. Então ele pode usar da internet para dizer que é pré-candidato, não tem problema algum. Na verdade, há toda uma preocupação muito grande nesse momento, só que a legislação, como eu falei, abriu demais esse tema. Então, hoje em dia, para você enquadrar alguém como praticando uma propaganda antecipada é muito difícil. Já a campanha na internet, que tem hoje regras mais rígidas, não correu em 2020 de uma maneira, assim, muito, vamos dizer, ordeira na eleição aqui em Mossoró. Nós tivemos aí uma infração eleitoral, durante a campanha eleitoral, uma infração, na qual mais de 150 candidatos a variador aqui incorreram nela, né? Que é a questão de você divulgar nas redes sociais a sua campanha sem ter registrado no TRE o link, o endereço no qual você iria postar as propagandas. E aí, houve uma enxurrada de ações da promotoria eleitoral e mais de 150 candidatos foram multados, uma multa que não é leve, é 5 mil reais o valor mínimo. Essas multas foram confirmadas tanto pelo TRE como pelo TSE, já vieram quase todas de Brasília voltar, voltou de lá os processos, ou seja, essas multas foram consolidadas, muitos já fizeram parcelamento, outros estão na dívida ativa, houve muita revolta da parte deles e que essa multa é muito pesada, mas estava lá na legislação, eu acho que faltou aí um assessoramento mais presente que melhor acompanhasse esses candidatos, porque realmente foi uma avalanche de multas, mais de 150 candidatos, de um total de 400. Uma outra dúvida que também é muito frequente em relação à propaganda na internet, tanto a propaganda antecipada quanto a propaganda durante a campanha eleitoral, é em relação ao eleitor, o apoiador daquele candidato, porque muita gente quer dizer que vota fulano de tal, que apoia fulano de tal, postar foto, postar propaganda, o banner da propaganda. É possível? É permitido? Não tem problema algum o eleitor, nas redes sociais, ele manifestar a sua preferência. Não tem problema algum, ele, claro que ele também não pode partir para pedir votos, mas ele pode expressar a sua opinião, se posicionar politicamente. Isso já é reconhecido por várias decisões judiciais. Claro que no passado não foi tão bem assim, houve decisões aqui em Mossoró, naquela eleição de 2012, de alguns eleitores que se manifestavam individualmente, chegaram a receber multas, mas esse entendimento, ele já foi modificado pelo TSE, e hoje está na própria resolução do TSE, está normatizado de que a manifestação individual do eleitor, aquele que ele apenas manifesta a sua preferência, não pode vir a sofrer qualquer tipo de reprimenda por parte do judiciário. Essa entrevista com o Luiz Sérgio, ela é boa para quem está na política, até para salvar o link, porque ela vai estar amanhã no YouTube, então salve o link, assista sempre que possível, você que é candidato, você que trabalha com assessoramento, porque realmente é muito esclarecedora. O Rodrigues faz aqui um questionamento, que inclusive estava separado aqui para eu fazer também, viu, Rodrigues, que é sobre o afastamento dos cargos públicos, secretários, servidores públicos, qual é o prazo e a desincompatibilização? Existe também para quem tem cargo eletivo? Como é que funciona isso? Vai depender do cargo daquele pretenso candidato, o cargo que aquele pretenso candidato ocupa atualmente. A legislação, ela traz uma tabela, são três tipos de desincompatibilização. Tem a de seis meses antes, alguns cargos têm que sair seis meses antes, alguns cargos quatro meses antes e alguns cargos três meses antes. Então é bom que aquele pretenso candidato, que ocupe qualquer cargo, emprego ou função pública, ele faça essa consulta e procure saber qual é o prazo que aplica a sua situação. Se é o de seis meses, o de quatro ou o de três meses. Então ele tem que ficar atento a isso aí, porque há muita pergunta nesse sentido, agora é uma infinitude de cargos de funções públicas, ele tem que ir lá, o TSE hoje, ele condensa tudo isso aí em uma tabelinha que ele tem lá no site, ele pode colocar lá o seu cargo e verificar qual é o prazo que se aplica ao cargo que ele ocupa. Em relação também às vedações ao gestor público nesse momento, o que é reajuste salarial, por exemplo, é uma das vedações. A partir de que prazo e que outras vedações existem? Bom, nós temos aí uma série de vedações que a lei elenca como condutas vedadas. A partir dos seis meses aí antes da... A partir dos seis meses, né, que é a série das eleições, a partir do 2 de abril, algumas condutas aí já ficam vedadas e uma delas é promover uma recomposição salarial de todo o funcionalismo público que seja superior à perda inflacionária. Não é que não possa haver uma recomposição, mas a recomposição que aconteça e que seja geral, ela não pode exceder àquela perda que foi gerada pela inflação. Muito se fala também na questão dos concursos públicos, né, se usa muito isso. Não, porque ano eleitoral não pode ter concurso. Na verdade, não há nenhuma vedação que haja o concurso. O concurso pode acontecer normalmente, apenas o concurso. Se ele vier a ser homologado nos três meses que antecedem as eleições, ou seja, entre julho e outubro, se ele for homologado, a homologação do concurso é o ato final, é depois do resultado, depois do julgamento dos recursos, quando ele é homologado. Se essa homologação, o ato final, acontecer nos três meses que antecedem, não pode haver a nomeação desses candidatos até que haja a posse dos eleitos. Somente isso. Não impede que se faça concurso, não impede que se o concurso acontecer agora, nesse primeiro semestre, vier a ser homologado agora, esses candidatos podem ser nomeados normalmente, ao longo do ano. A vedação é apenas essa. Se o concurso vier a ser homologado nos três meses que antecedem, esses candidatos, os aprovados, não podem vir a ser nomeados até a posse dos eleitos na eleição de outubro. Então, quanto a conduta vai dada, acho que são esses dois principais temas. A Graça Nunes, ela mandou um questionamento, diz o seguinte, o eleitor fez o título pela internet. Se ele quiser, pode ir ao cartório eleitoral pegar o documento em papel? Pode sim. Ele pode pegar o documento em papel, como também ele pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp do cartório eleitoral, no número 36545933. Nós temos um WhatsApp institucional, que ele funciona das 8 às 13 horas. O eleitor, ele pode solicitar que seja enviado pelo WhatsApp mesmo o seu título de eleitor, que é um documento PDF que a gente gera, emite para ele, e ele imprime. Hoje em dia, o título, aquele título verdinho, tradicional, está sendo abolido. Hoje em dia, a gente trabalha com o e-título, que é o título no próprio celular, mais moderno, inclusive mais seguro, com fotografia do eleitor. E, então, e agora, para aqueles casos em que o eleitor quer um documento físico para apresentar geralmente em algum órgão, na universidade, está pedindo a ele, a gente emite um simples papel, o título verdinho lá, não existe mais, a gente emite um papel, dobra o papel, está aqui o título do eleitor. Pode imprimir em qualquer lugar, então. Isso, como ficou o CPF já há muitos anos. Hoje em dia, o CPF é uma mera folha impressa. O que interessa é o cadastro, o cadastro está regular no órgão. O papel que você vai apresentar, aquilo ali é até irrelevante hoje em dia. Hoje o título se modernizou, está no próprio celular do eleitor, por meio do e-título. Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato, diz o seguinte, eu não acredito nessa situação de cassação dos vereadores. A justiça eleitoral deveria afastar de imediato. Vamos, então, explicar aí no âmbito da justiça por que não existe o afastamento imediato, Luiz Sérgio. Antes de 2015, havia toda uma polêmica se o afastamento deveria ser imediato após a decisão de primeiro grau ou não. Porque há um dispositivo no Código Eleitoral que diz que todos os recursos, todos os recursos impetrados perante o juiz eleitoral para o TRE, eles não teriam efeito suspensivo. Ou seja, a decisão já deveria ser executada e o prejudicado recorreria fora do cargo. Só que em 2015 para 2016 houve uma alteração na legislação onde ficou expresso que decisões de primeiro grau que resultem na cassação de diploma na preta de mandatos eletivos deverá ser submetida a... Aliás, ela terá os seus efeitos condicionados ao seu trânsito em julgado ou a cessação do efeito suspensivo do recurso que eventualmente seja impetrado. Então, para ela surtir os efeitos, ela tem que transitar em julgado. O que é transitar em julgado? É quando não há recurso, né? Uma hipótese remota. Se o... Vamos dizer, os advogados perderem o prazo do recurso. Então, ela transita em julgado e a decisão é executada. E aí, eles seriam afastados. Ou, quando há o recurso, o TRE já recebe sob efeito suspensivo, ou seja, suspende os efeitos daquela decisão até que o TRE, segundo instância, examine aquele recurso. E aí, quando o TRE julga, ele determina o afastamento, embora a parte ainda vá recorrer até o TSE, certamente, até em Brasília, mas, nesse caso, já irá recorrer fora do cargo se o TRE vier confirmar uma decisão de cassação de primeira instância. Quero mandar um alô aqui para o Lindenberg, de Felipe Guerra, que está assistindo ao cenário político. Tem também o João, diretor da UPA, do BH. Tem o Ranieri Fernandes participando aqui com a gente. E tem também o... A pessoa parabeniza, é o Edinaldo, parabenizando a Justiça Eleitoral pelo excelente trabalho. Diz assim, o circo está fechando para candidaturas ilegais. Está certo, então. Muito obrigada, Edinaldo, pela sua audiência. Luiz Sérgio Montes, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do TRE, nosso convidado de hoje. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Acho que daqui para a eleição ainda virei outras vezes. Espero que sim. desejo uma boa noite a vocês e boa noite ao público de casa e reitero o prazo, 4 de maio, não deixe para a última hora. Uma última informação aqui, a Eliette Vieira, presidente do Sindicérpon, diz que o debate lá, a audiência na prefeitura foi até às 7 horas da noite e o prefeito não ofereceu proposta formulada pela gestão para reajuste salarial. Uma nova reunião ficou agendada para o dia 28. Amanhã tem a Assembleia às 8 horas da manhã. Só ganhando tempo. A gente traz mais informações amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.